salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado o título de hoje é loco loco 2 remasterizado leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 50% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui aproveite seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar e muito nervoso no canal valeu mesmo em loco loco 2 remastered é um jogo totalmente surreal para crianças colorido como elas amam em ambiente e visão lateral 2d e plataformas você controla o movimento do personagem pela força da gravidade e gira a tela de forma limitada para que o personagem caia na direção girada o que mudou nessa versão da segunda versão para a anterior é que há cutscenes animadas agora e com o pulo temos a função de desfazer manchas que se encontra no cenário há também áreas escondidas porém o esquema do jogo continua o mesmo à medida que você colhe frutos nosso personagem cresce e para passar por determinados locais será necessário se dividir para depois se reunir novamente e infelizmente o jogo não tem copse para ser lida o jogo está totalmente traduzido para o português lusitano para variar mais um jogo comprado em promoção com desconto de 50 por cento a 22 reais 95 centavos na loja da psn válido até o dia 18 de novembro 2021 jogo exclusivo da sony censura livre é para um jogador local lançado em dezembro de 2017 classificado como ação tiozão já agradece sua visita aqui no canal até o próximo vídeo galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri